Começando, hoje o tema é sobre os 5 erros fatais para quem está começando na internet. Por que isso é importante, meu povo? Porque no início há muitas coisas que você pode fazer, mas são poucas coisas que você deve fazer. E aí acaba que a gente desperdiça muito tempo com essa confusão e essas possibilidades infinitas que o marketing digital nos traz e a gente acaba perdendo de vista o essencial. Então esse é um dos erros que a gente vai falar mais para frente. E não adianta nada você realizar as atividades corretas, as atividades certas, as fórmulas certas, mas no momento errado, porque no início a gente precisa simplificar, no início a gente precisa ganhar confiança, no início a gente precisa ter menos obstáculos, porque já tem medo, já tem trabalho em paralelo, não tem grana para investir, então a gente precisa simplificar muito. Então não adianta você vir com a metralhadora do Jiraya se no início você só precisa de um arco-flecha ou de algo mais simples para dar os primeiros passos. E o que isso tem causado em muita gente? Confusão, e a confusão gera o quê? Paralisia, a galera não consegue avançar, a galera se estressa com tantos pratinhos para rodarem ao mesmo tempo, gera o quê? Frustração, porque você não consegue realizar como gostaria, você cria expectativas de ganhar muito dinheiro, muito rápido, e vê que no início a coisa não anda como você criou aquela imagem, aquela ilusão que outras pessoas criaram para você, na verdade, você aceitou. Você se frustra porque está sempre correndo atrás do rabo com aquela impressão que não está avançando, porque você virou um grande fazedor de tarefas complicadas e no final do dia não vem grana, não vem resultado, e você vai perdendo energia, o que pode, como consequência, causar a morte de muitos empreendedores digitais antes mesmo deles começarem. Que é o que está acontecendo com muita gente, dá um, dois, três meses, não vê resultado, para, o digital não é para mim, isso não funciona, eu sou um merda, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, blá, 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 que são todas essas vozes autossabotadoras que vão nos levando para baixo. Quem já sentiu isso daí? Fala a verdade, bota no chat. Acontece, né? Então é um tema muito importante para a gente minimizar isso daqui, tá? E direto ao ponto, quais são os cinco erros fatais aí que você deve evitar. Ainda vou dar um erro bônus aí para vocês, porque hoje estou generoso. Então vamos lá, erro um, galera, começar sem norte. Começar sem saber para onde ir. Famosa frase lá do gato, da Alice no País das Maravilhas. Eita, Alice não, no País das Maravilhas. Confundi agora o nome do filme, do livro. Mas é você não saber para onde vai. Aí quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você fica batendo cabeça, pulando de galho em galho, só querendo resultados ilusórios de um dia para o outro, sem saber de verdade para onde você tem que ir. E para quem já me acompanha, sabe da importância que eu dou para o Ikigai, que é uma ferramenta que te ajuda a dar esse norte. Porque o Ikigai, ele vai trazer um senso de propósito. Ele vai te dar, ele vai servir como uma bússola digital para que você tenha um caminho sustentável e não desista nos primeiros obstáculos. Porque existirão muitos obstáculos, vai ser difícil, tá? Não quer dizer que não pode ser prazeroso, mas vai demandar uma série de atividades e mentalidades que vão te tirar da zona de conforto, né? Então, não precisa ser muito difícil, né? Dá para ser mais simples. Mas vão existir obstáculos, como tudo que vale a pena ser entregue e construído para o mundo. Tudo que é grandioso, tudo que tem um impacto na vida de outras pessoas de forma positiva, existem obstáculos para serem superados. E você tem um norte para te ajudar a seguir em frente diante deles. Então, o Ikigai, para quem não conhece, vou botar aqui na tela, vamos ver se vocês conseguem enxergar. É esse símbolo aqui, que é a interseção de quatro esferas. A esfera do que você ama fazer, as suas paixões. A esfera daquilo que você é bom em fazer, as suas habilidades, seus dons. Aquilo que você se destaca na maioria. Depois, o que o mundo precisa, ou seja, problemas reais que você possa resolver de outras pessoas. Ou coisas que você queira trabalhar, causas que você conectam com o seu coração, que você queira deixar esse planeta aqui um lugarzinho melhor para as futuras gerações e para você também. E depois, embaixo, como você pode ganhar dinheiro com isso. Então, encontrando a interseção desses quatro elementos, você vai ter uma chance muito forte de determinar um norte, que pode ser transibilizado em uma frase de propósito que vai te ajudar a tomar decisões. Os seus valores podem ser um bom norte também. Você entender o que realmente está conectado lá com a sua essência, não apenas com o que os outros te dizem como modelo de sucesso ou padrão de sonho. Porque a gente fica ouvindo dos nossos pais, dos nossos patrões, dos nossos professores, padres, pastores, religião, os publicitários, os políticos. Então, eu falo que são seis P's que vão moldando a nossa visão de sucesso, a nossa identidade. Se você não estiver atento, você acaba vivendo o sonho do outro, esquece do seu. Então, erro número um é começar sem norte. Sair só vendo oportunidades de curto prazo, o que está dando dinheiro, o que vai ser mais rápido e tal, e não ter um norte sustentável para te ajudar a superar os obstáculos quando eles aparecerem. E eles vão aparecer. Esse é o primeiro erro. Quem já começou algo aí sem ter clareza de norte? Bota para mim no chave. Eita! Erro número dois. Não resolver problema de ninguém, que é uma das esferas ali do Ikigai. Muitas pessoas criativas tomam uma cerveja, tomam uma tacinha de vinho, pegam o guardanapo e anotam a ideia que vai revolucionar o mundo. O novo Uber, o novo Airbnb, a maior ideia do universo. Só que não necessariamente essa ideia super criativa, maravilhosa, que você não conta para ninguém, porque senão vão roubar a sua ideia, necessariamente resolvem o problema real de um grupo de pessoas. Então, um erro muito grande é a galera começar confiando muito no seu próprio taco, na sua ideia incrível, e esquecer de olhar para a pessoa mais importante de todas, que é a pessoa a qual você vai ajudar, vai ajudá-la a resolver o problema. Então, você tem que conhecer profundamente essa pessoa, que a gente chama muito de avatar. O que é o avatar? É a representação, através de um perfil, de uma pessoa real, do seu público. O público do seu negócio online, do público do seu nomi. De quem você vai ajudar a sair de um estado A, que é um estado de problemas, um estado de dor, um estado de dificuldades extremas, para você ajudar a sair desse estado e ir para o estado B, que é o estado de resultado esperado, dos desejos, dos sonhos. E essa ponte é a sua solução, é o seu negócio, é o seu método, é a sua mentoria, é o seu curso online, é o seu desafio, é o seu e-book, é o que for. Então, você precisa focar em apenas uma coisa no início, que é resolver o máximo de problemas. Empreendedores, a definição mais simples e assertiva que existe é um grande resolvedor de problemas. E quanto mais problemas você resolver, mais valor o seu negócio vai ter e maior vai ser o seu crescimento. Então, foque em resolver problemas reais. E principalmente problemas que são o que a gente chama de problemas... Deixa eu... A solução é uma solução painkiller. Painkiller é analgésica. Ou seja, quando você está com uma dor de cabeça insuportável, você não consegue fazer mais nada. Você tem que ir lá e resolver essa dor de cabeça. Então, é esse tipo de problema que você tem que buscar. Problemas como dores de cabeça. Porque se você ficar tentando resolver problemas complementares, problemas nice to have, né? Tipo, o que a gente chama de problemas vitamínicos, né? Tomar vitamina é bom, mas ninguém vai morrer se não tomar vitamina C ou vitamina D, né? Mas se você ficar com aquela dor de cabeça insuportável, você não consegue fazer mais nada. Então, você precisa encontrar problemas analgésicos, problemas de dor de cabeça e não problemas vitamínicos, tá bom? Erro 3. Não passar tempo suficiente com o seu público. Está conectado com o erro 2, né? Porque você só começa a ter clareza transparente dos problemas do seu público quando você interage com o seu público, quando você conhece o seu público, quando você entra em sessões experimentais com o seu público gratuitas, né? Para ajudá-los a resolver os problemas e, no final, fazer a oferta do seu produto. Quando você faz pesquisa, quando você liga para ele, quando você troca no WhatsApp, quando você troca um monte de mensagem via direct, quando você manda áudio, quando você recebe áudio, quando você faz encontros em grupo, quando você é humilde o suficiente para aceitar críticas, quando você pergunta as boas perguntas sobre quais são as dores, o que que tira o seu sono, o que que está te impedindo de conquistar o que você quer, tudo isso faz parte dessa fase primordial de conhecimento profundo do seu público quando você está conversando na internet. Se você não se conhecer, que é a primeira parte aqui, né? Do norte. Autoconhecimento puro para determinar o norte, seus valores, seu propósito. E se você não conhece o seu público, não adianta ter um produto super legal, bonito, brilhante e caro. Não vai servir para nada se você não tem essa clareza aqui. Tanto da sua autoclareza, sua auto-observação, autoconhecimento e conhecimento profundo do seu público. Se eu tiver que resumir, o que você precisa conhecer profundamente do seu público? As dores, os problemas, né? O que que está tirando o sono. Desejos, resultados esperados, sonhos, aonde ele quer chegar. E as objeções que impedem ele de alcançar isso através do seu produto. Se você mapear de forma profunda esses três pontos, está lindo, tá? Erro quatro. Começar usando fórmulas e ferramentas complicadas. Esse é um erro que muita gente acaba caindo, porque tem muito guru com fórmulas incríveis aí no mercado, só que talvez não seja a melhor fórmula para dar os primeiros passos. Porque aí cai nessa prisão aqui da confusão, da paralisia, da frustração de não conseguir. Quantas pessoas compraram o curso aí, seguiram uma fórmula que tinha várias etapas. Você entrava no curso, era 415 aulas com todos os termos técnicos e ferramentas para você integrar, conectar e utilizar e tal. E para você que estava querendo só iniciar, dar os primeiros passos, realizar as primeiras vendas para ganhar confiança, mas de forma mais simples. Quantas pessoas travaram por causa disso tudo? E não quer dizer que não funcione, tá? Funciona, pode funcionar, cada um é um, cada fórmula é uma forma, então tudo é possível. Só que tem essa questão da adequação da estratégia, da fórmula, da ferramenta para a maturidade do negócio. Se você inverte isso, você não está alinhado, você paralisa. E esse pode ser um erro muito fatal, porque apesar de ter muita coisa top, acaba que naquele momento você não está preparado ainda para implementar aquilo. Talvez daqui um, dois ciclos, três meses, seis meses, um ano, essas ferramentas, essas fórmulas façam sentido, mas no início você precisa simplificar, porque aí você vai conseguir seguir em frente, caminhando. Que é o nosso grande lema da tribo pés-descalos, sem pressa, mas sem pausa, acima de tudo. Erro número 5. Começar postando todo dia sem vender. E isso daí é um erro que acontece com muita gente. É impressionante. Porque aqui a gente tem uma ilusão de ótica. que qual é? Quando a gente está trabalhando num projeto em paralelo, quando a gente está iniciando o projeto, a gente busca fazer aquilo que talvez seja o mais fácil, não necessariamente que vai te trazer mais valor, e com certeza o mais tangível e o mais visível. E o que acaba caindo? E também por muitos gurus falarem para você postar todo dia tantos vídeos, tantas imagens, tantas nuggets, tanta coisa, tanto aquilo. Isso daí, no início, você pode criar uma ilusão de que está trabalhando para caramba no seu projeto, estou dando gás, eu trabalho seis horas no meu projeto, todo dia, oito horas, dez horas, posto, fico cinco horas no Instagram. E aí você vai criando aquele sentimento de escravo digital, escravo das redes sociais, tenho que postar, tenho que fazer dancinha ridícula, tenho que dar cambalhota, tenho que testar todas as novas redes sociais, tenho, tenho, tenho o quê, tenho o quê. E aí você entra numa prisão do ter quê, se fode, porque não dura. Você chega uma hora que não aguenta mais, porque você não vê resultado. Você está passando seis horas, oito horas por dia, postando, falando no direct, abrindo caixinha no Instagram, fazendo vídeo de tomando café, tomando banho, indo para a praça, sei lá o quê, e não vende nada. Por quê? Porque você não está vendendo nada, você está criando conteúdo sem o mínimo de estratégia. Então, o que eu sempre falo para a minha galera, no início você está proibido de fazer uma postagem se não tiver uma clareza de levar a pessoa para falar contigo no direct, você oferecer algo que possa gerar valor na vida dela e no final você fazer a oferta do seu produto. Porque assim você vai ter uma produção de conteúdo muito essencialista, uma produção de conteúdo minimalista para você postar poucas vezes, mas postar com uma intenção muito forte de conhecer melhor o seu público e resolver problemas reais. Porque assim, naturalmente, a venda vai vir como consequência. E aí você não fica mais escravo das redes sociais, vai ganhando maturidade dentro do crescimento do seu negócio online minimalista, até o ponto que produção de conteúdo vai se tornar um alavancador da sua visibilidade. E aí você já vai estar lucrando cinco dígitos todo mês, já vai ter gente podendo te ajudar com várias etapas do negócio, porque no início provavelmente você vai começar sozinho, então não dá para você desperdiçar energia. E aí sim você pode começar a produzir conteúdo. Aí sim você pode fazer umas lives, que nem essa que eu estou fazendo aqui, para ajudar mais galera, para aumentar a sua autoridade, para aquecer a sua audiência. Eu não posto nas redes sociais, minha vida, aquelas coisas, tipo a blogueirinha e tal, já há uns bons meses, desde que eu consegui consolidar o meu negócio online minimalista. Mas se você for ver lá, você vai ver que tem um monte de postagem. Estou fazendo live aqui com vocês, porque eu estou concentrando em fazer poucos conteúdos, como esse daqui, de qualidade, para gerar valor para vocês, para realmente não ser só um stories de 15 segundinhos, onde não vai mudar a sua vida aqui. De repente eu vou falar de alguns erros que vão evitar que você desista ao longo do caminho. Então realmente estou aqui no meu papel de ser fator de soma, para o máximo de pessoas. E eu tenho hoje uma equipe que pega esses conteúdos que eu estou fazendo aqui para vocês, que são conteúdos mais profundos, de uma hora, 40 minutos, entrevistas, oficinas práticas, que eu pego com a galera, faz parte do meu programa de aceleração no MIR, eu pego com a galera da Tribo, com a galera do Ser Livre. E aí eles criam pedaços de conteúdo a partir desses grandes conteúdos. E aí eles começam a postar isso ao longo da semana e eu vou distribuindo, vou patrocinando essa galera para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis e eu aumente o nível de consciência delas de que eu tenho uma solução que é a solução ideal para os problemas que vocês estão sofrendo hoje. Que é a confusão na internet, que são fórmulas muito complicadas, que é um monte de ferramenta complexa, desnecessária, é não conseguir realizar as primeiras vendas de maneira mais simplificada. Então eu vou trazendo mais consciência de que eu tenho um caminho diferente do que muita gente vem oferecendo aí. e isso me ajuda a oferecer depois os meus produtos de uma forma muito natural, como uma consequência. Porque se você quiser mais do meu acompanhamento, de um método mais estruturado, se você quiser ter um passo a passo mais organizado, aí você vai entrar num programa de R$500, vai entrar numa mentoria de R$3.000, vai entrar numa chamagem de R$10.000, vai participar de um workshop de R$30. Aí, dependendo do seu momento, da sua disponibilidade de investimento, do quanto que você quer acessar de proximidade, você vai ter tudo o que você pode, sendo que tem muita coisa gratuita. Se você for no meu YouTube, tem mais de 500, 600 vídeos lá que eu vim construindo ao longo desses seis anos. Então é tudo uma construção, mas no início você não foca nisso. Você só vai focar nisso quando você tiver maturidade para aumentar ainda mais o seu impacto. Porque senão você vai desperdiçar muita energia e isso não vai te dar resultado. você vai ficar olhando todo dia para as suas postagens, vendo 15 likes, 30 likes, dois comentários. Eu não olho mais para isso, porque isso daí são métricas de vaidade, que só vão te prendendo na sua própria prisão de ego, de status, de comparação. Por isso que o Instagram é tão tóxico para tantas pessoas, porque você fica comparando a sua vida com o palco maravilhoso, com os filtros e a curadoria dos melhores momentos da vida de cada um. Aí você olha para a sua e você fala, eu sou um merda, não viajo o suficiente, não sou magro, dourado e sarado o suficiente, minha família não é tão sorridente, meu cachorro não é tão bonito. E você vai se comparando, você achando merda. Então cuidado com isso também. É um outro erro aqui, fica se comparando muito nas redes sociais. E erro bônus aqui para a gente finalizar essa parte dos erros, é só pensar em dinheiro. Como que eu ganho dinheiro muito rápido, como que eu vou enriquecer rápido, como que eu vou... Quando a gente fica pensando no dinheiro o tempo todo, a gente acaba tomando decisões e esquecendo da coisa mais importante, que é conexão com a sua visão de propósito, porque você está aqui não só para ganhar dinheiro, dinheiro é uma energia facilitadora do seu impacto, que vai te ajudar não só a ter mais conforto com a sua vida, com a sua família, sem dúvida, mas também te ajudar a aproximar da sua visão de propósito e levar a sua palavra, a sua transformação para mais pessoas. Quando você pensa só no dinheiro, você esquece do seu público e acaba esquecendo do problema real para resolver e você só fica pulando de galho em galho naquela oportunidade mais rápida para enriquecer muito rápido e você sabe que isso não funciona. assim, nada bem do dia para o outro no colo sem você construir uma base sólida. E quando você tira o dinheiro da cabeça, adivinha para onde ele vai? Para o bolso. Então, você pode, aos poucos, ir fazendo essa mudança de mentalidade que você vai ver que vai ter um grande impacto. vamos ver aqui se teve alguma pergunta por enquanto. Vai botando aí, galera, suas perguntas que eu já estou indo para o final e aí eu vou responder a galera, mas vamos botando as perguntinhas aí. Então, depois eu volto aqui vendo quem já postou pergunta, posta de novo que aí eu consigo ver com calma novamente. Mas continuando, então, como evitar esses grandes erros aí, né? Fez sentido esses erros, galera? Bota aí no chat para saber se vocês, algum desses erros já foi cometido, você se identificou em algum momento, porque isso tudo eu já cometi. Por que eu estou trazendo esses erros aqui? Porque eu cometi todos eles. Exatamente muitos outros, mas aqui eu peguei os principais que são os fatais, que podem causar a morte do seu negócio no início. Então, como evitar? Primeiro ponto, simplificar. Simplifica, simplifica, simplifica. Livros que me ajudaram e são meus guias. Essencialismo. Depois do Essencialismo tem um novo, que é o... Faça Simples. Ah, é o segundo, tá? Muito bom. Muito bom também. Vale a pena vocês lerem e trazer uma mentalidade mais minimalista para o seu negócio, que é exatamente isso que eu defendo com os nomes, né? Com os negócios online minimalistas. Então, simplifique principalmente no início para que você não crie barreiras desnecessárias, tá? Segundo ponto que vai te ajudar a evitar esses erros todos aqui é você ter acesso a um mapa, um mapa com atalhos para você não ter que cometer isso tudo e aprender com os erros. Você vai aprender com muitos erros. É uma das melhores formas de a gente aprender. Mas você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi e que outras pessoas cometeram aí que já estão alguns passos à frente. Então, você pode ter acesso a um mapa com atalhos. Pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser uma conversa, pode ser uma série de conteúdos como esses aqui, mas tenha clareza de um mapa e quanto mais organizado esse mapa, melhor para ti. Tenha um mentor. Escolha alguém que você se identifica com a história, você vê que traçou caminhos onde você se inspira e que você vai poder modelar, roubar que nem um artista. Você vai conseguir mais próximo desse mentor entender quais foram as estratégias e atalhos que ele implementou, que ela implementou para chegar onde ela chegou. Foque na única coisa mais importante de todas no início, que são as suas vendas. Você, se tiver que escolher apenas uma coisa no início para ter que focar 80% da sua energia, é na venda, porque quando você foca na venda, você consegue ter uma série de validações necessárias que vão te dar a confiança que você precisa para seguir em frente com a sua ideia de negócio. você vai validar a sua promessa de transformação, porque alguém vai lá e vai tirar o cartão de crédito, vai te fazer um pix, confiando no que você está oferecendo ali e vai resolver o problema dela. Você, ao vender, vai ter que entregar, então ali você vai validar a sua entrega, vai validar o seu método. Ao vender, você vai receber muitos não, e aí você vai aprender todas as objeções, porque quanto mais tentativas de venda e mais não de você receber, mais objeções você vai coletar e mais preparado você vai estar para criar materiais e recursos para matar e minimizar todas essas objeções. E, também, uma das formas que faz parte do processo de vendas de você evitar esses erros é o conhecimento profundo do seu público. Então, não economize em tempo ao lado do seu público para realmente masterizar ao máximo o que está tirando o sono dele, o que ele deseja conquistar, quais são as objeções que estão impedindo ele de seguir em frente com você, com a sua solução, quais são os medos e crenças internas limitantes deles em relação à capacidade dele de seguir em frente, quais são as objeções externas, as crenças, seja a família dele, seja falta de dinheiro, falta de tempo, o que está impedindo ele de seguir em frente, você conhecendo isso profundamente, seu papel é, depois, quebrar todas as objeções para ele seguir em frente com a sua nova oportunidade. Então, esses são pontos aí fundamentais para você focar para conseguir evitar esses cinco erros. Fez sentido? e aí o que eu quero fazer um convite para vocês aí que quem está acompanhando nas redes sociais já deve ter visto, quero convidar vocês para o workshop Primeira Venda Online que é um workshop inédito que eu não organizei até hoje que eu quero apresentar para vocês uma ferramenta definitiva para auxiliá-los aí nessas primeiras vendas na internet no máximo 27 dias. Então, vai ser essa ferramenta bonitona aqui, que é um canvas que eu desenvolvi e ainda estou definindo o nome e por enquanto está sendo minimal de minimalista minimal canvas estou gostando desse nome mas depois quero a ajuda de vocês me falem aí ideias de nome se quiser já colocar no chat porque eu vou definir em breve mas que vai passar por esses três pilares propósito, produto e vendas e vai ajudar a realizar como aqui está na promessa as primeiras vendas em 27 dias mesmo que você ainda não tenha produto ou não saiba por onde começar e sem precisar postar todos os dias ou usar ferramentas complicadas e vai ser só R$29,90 que é o valor para você se comprometer de estar ao vivo comigo porque tudo que é de graça às vezes a gente não tem tanto comprometimento então vão ser poucas vagas vai ser no zoom vai ser interativo você vai poder abrir câmera fazer sua pergunta eu vou demonstrar como que você pode preencher essa ferramenta ao vivo tá e é 100% reembolsável se você chegar no final esse workshop vai ser na quinta-feira de 7 às 10 da noite tá você comprando eu vou compartilhar o link dessa página aqui você reservando sua vaga você vai entrar num grupo do whatsapp nesse grupo do whatsapp que eu vou compartilhar alguns materiais e links lá para na quinta-feira a gente entrar ao vivo no zoom tá bom se não gostar ai ano curtir não é pra mim tá aqui chegou no dia seguinte manda e-mail 100% do seu dinheiro de volta a gente está falando de 29 reais aqui né galera então é simplificando ao máximo só para você é uma taxa simbólica só para você estar comigo ao vivo dia 3 quinta-feira às 19h até as 22h sala fechada no zoom suporte via grupo fechado no whatsapp tá bom então galera vou responder algumas perguntinhas aqui vou botar o link também no chat desse primeiras vendas aí para quem já quiser confirmar sua participação a gente só deve fazer por 100 lote 1 são só 100 pessoas depois a gente vai aumentar o preço no lote 2 tá então aproveita que a gente já está chegando aí ou já chegou depois eu vou ver aqui com a equipe mas aproveita que até o final do dia aí a gente mantém esse preço porque eu estou aqui não vou mudar ao vivo com vocês tá bom vamos lá então perguntinhas podem ir colocando aí e eu vou respondendo um a um deixa eu ir lá do topo que aí eu vou pegando aqui pela ordem bora lá bora lá bora lá eita foi muito comentário cadê cadê vamos lá Everton Ian resolver o máximo de problemas mas e o nicho de mercado então Everton todo nicho de mercado tem problemas né então você tem que entender dentro das suas habilidades dões as suas paixões áreas de interesse você tem que começar a ver as interseções desses elementos vão te dar um direcionamento de nicho a partir de uma pesquisa exploração do nicho minha sugestão é você sempre ser o mais específico possível então busque lá sub nichos 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 porque assim você vai ser muito específico no problema a ser resolvido e aí quando você encontrar aquele problema que conecta com as suas habilidades as suas paixões né um modelo para você ser remunerado por isso aí você testa e vai para dentro tá todo nicho de mercado tem problemas específicos a serem resolvidos então assim você vai fazendo uma pesquisa contínua testando experimentando e evoluindo a sua clareza de nicho porque às vezes a gente começa com um nicho muito grande né vou falar com vamos pegar um exemplo real aqui vamos pegar do market digital quero falar ajudar pessoas a criarem um e-commerce beleza só que existe e-commerce de tudo né existe e-commerce gigantesco da lá Magazine Luiza como e-commerce de familiares ou e-commerce de uma pessoa só sendo empreendedor de tudo e aí você tem sub nichos que você vai definindo e explorando os problemas de cada um deles que são completamente diferentes e aí quando você vai para um sub 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 nicho você consegue ser muito específico nesse problema então quando você fizer um anúncio quando estruturar o seu método vai ser muito mais fácil de você ser assertivo nos passos a guiar a pessoa do problema dela até o resultado então o nicho de mercado é importante nessa equação e tenta ser o mais específico possível tá deixa eu ver aqui mais perguntas sim a live vai ficar salva na tribo meu rei tamo junto inclusive esse mapa mental vou botar lá Breno como saber o público no começo então Breno eu sempre busco encontrar a interseção desses elementos como eu falei do Ikigai suas paixões áreas de interesse o que você faz bem habilidades dons você se destaca da maioria causas que conectem com o seu coração e formas de ganhar dinheiro com isso e aí no início você vai começar a entender áreas e nichos e segmentos de mercado que fazem sentido para ti unindo esses elementos tá agora o que é uma coisa legal de você pensar também que acontece com muitas pessoas começando no digital é você olhar para os seus problemas que foram resolvidos alguns passos atrás porque às vezes você é o seu avatar transformado mas você não precisa ser o número um a maior autoridade do mundo para já ajudar outra pessoa basta você dar um passo a frente ou dois passos a frente você já tem valor de experiência prática para ajudar um público que esteja alguns passos atrás tá então lembrando que o seu óbvio o seu normal aquilo que você já faz melhor do que todo mundo mas que você acha que ninguém vai valorizar lembra que o seu normal pode ser o especial do outro então olha um pouco para a sua trajetória porque de repente a sua jornada vai determinar quem é o público e esse público pode ser você alguns meses alguns anos atrás tá bom Vivi perguntou erros travas emocionais no seu ponto de vista Vivi você quer exemplos aqui eu não entendi muito bem mas travas emocionais por isso uma trava emocional exemplo que pega muita gente é o que eu falei a síndrome do impostor né achar que nunca é bom o suficiente ou uma trava emocional com a venda de achar que a venda tem uma crença limitante dizendo que a venda é algo de malandro né de de biscateiro é vendedor é tudo ladrão quer passar a perna e aí na hora de você vender você trava porque você tem uma crença lá que foi uma crença moldada pela sociedade né por se a gente olhar pra pra origem da palavra do vendedor né do conceito do vendedor vem de alguns séculos atrás onde existiam aqueles vendedores ambulantes que chegavam numa cidade na pracinha ali principal né com aquela com aquela carruagem né abria mostrava todos os 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 instrumentos e aquilo tudo pra vender e era uma pessoa com uma uma persuasão muito boa um dom da oratória da comunicação e aí vendia muita coisa as pessoas ó compravam tal só que no dia seguinte ele ia pra outra cidade e aí as pessoas compravam uma coisa e quando iam experimentar não era muito bem aquilo tava um problema e voltavam pra reclamar trocar ter alguma satisfação ele não tava mais lá então isso foi plantando uma sementinha de uma imagem negativa com as vendas que a gente foi semeando né terminando e hoje em dia a gente vê isso em alguns exemplos muito cotidianos como um gerente do banco que te liga pra empurrar um monte de é título de capitalização um monte de produto que ele precisa vender pra bater as metas dele que na verdade não vão te ajudar em nada isso é uma furada total ou o vendedor da loja que você bota uma roupa e te elogia falando nossa você ficou maravilhosa incrível e tal e não é verdade porque ela quer também vender ali e ganhar a comissão dela então acaba que a gente cria uma imagem muito negativa e a gente precisa trabalhar essas travas emocionais e essas e ressignificar reprogramar algumas algumas dessas programações que estão nos impedindo inconscientemente de seguir em frente com a criação de negócio online com uma primeira venda então muito disso é emocional então aqui são alguns exemplos aí que podem estar travando uma galera cadê cadê impressão minha ou ikigai é a cereja do bolo então se a cereja do bolo na sua frase quer dizer a coisa mais importante pra mim é e não como um acessório tá pra mim o ikigai é fundamental e é o norte que vai te ajudar a determinar tudo que você vai construir dentro do seu negócio online tá pra mim é a principal coisa tá é por onde deve começar José ó um bom esquema pra produção de conteúdo seria o planejamento de conteúdo sim planejamento de conteúdo envolve pra quem já tá nessa fase envolve uma vez que você tenha muita clareza do seu posicionamento do seu objetivo de negócio o conteúdo tem que seguir a estratégia então postar conteúdo apenas por postar pra mim não faz sentido nenhum mas postar um conteúdo que vai através de um planejamento de negócio conectado com seus objetivos de negócio seus objetivos de marca de marketing vão apoiar em busca desse objetivo através do aumento da consciência do seu público da quebra de objeção e do aquecimento dessas pessoas desenvolverem mais confiança de que você é bom o suficiente pra pegar na mão dela e ajudá-la a resolver os problemas aí sim depois a parte operacional é a parte mais simples onde vai envolver a produção de conteúdo depois a postagem aí talvez você tenha pessoas que possam te ajudar a executar isso tudo tá cadê mais boa Verus que isso mesmo sucesso nem sempre tá atrelado a dinheiro dinheiro é uma energia que hoje em dia costuma tá muito conectada com resultado sucesso né mas não é o único elemento pra mim impacto e ser fator de soma na vida das pessoas pra mim é fundamental pra conquistar corrigindo o nome do livro valeu galera sem esforço tá isso mesmo é que mais que mais aí ó nome do Canva Ian Canva deixa eu ver Minima Day ó tá tá vendo as ideias aí hein vamos continuar pra quem não pegou aí quiser continuar reservar a vaga e se ainda não reservou é esse link aqui tá eu vou postar de novo pra vocês e aí se perdeu aí vocês podem pegar é ó Natália perguntou não vai ter outro dia quinta-feira não vou poder infelizmente não Natália esse modelo de workshop né com essa taxa simbólica só vai rolar na quinta mas aí eu me comprometo em fazer uma nova edição um pouco mais pra frente também tá bom ó Canva dos nomis é uma nome nome Canva nome Canva tá aí mas ele é só da primeira etapa dos nomis só da primeira venda os nomis eles envolvem mais do que a primeira venda então por isso que eu depois vou fazer um Canva para os nomis aí vai ser legal Sandra esse Canva vou depois compartilhar sim com a tribo tá cadê sim Léo vou compartilhar também com a galera do programa de aceleração no MIE porque vocês já estão em programas mais acelerados então o conteúdo que eu vou trazer a gente de certa forma já viu e aí a ferramenta que é a novidade que vai facilitar ainda mais aí eu compartilho com vocês Adriana perguntou estou com dificuldade para definir o nicho encontrar no que sou boa então Adriana pergunta para as pessoas às vezes nós somos muito duros com nós mesmos e achamos que o que a gente faz que é o nosso natural nosso normal não é bom o suficiente para ser percebido pelo outro como algo que vai ajudá-lo a conquistar um resultado e quando você pergunta para cinco pessoas que te conhecem seja colegas amigos familiares pergunta para eles o que você faz muito bem melhor do que qualquer outra pessoa e pode ter certeza que a resposta deles vai te dar muitas ideias bem legais para você explorar ser terapeuta consigo vender minhas terapias sem dúvida sem dúvida nenhuma Valesca você a terapia é uma das formas mais fáceis de você vender dentro desse mecanismo que a gente vai apresentar que é basicamente você não usando ferramentas complexas usando o WhatsApp ou no direct oferecer sessões experimentais gratuitas e no final você conseguir fazer uma oferta depois de já ter gerado um puta valor num encontro então a pessoa vai falar cara se um encontro de graça você me ajudou dessa forma imagina cinco encontros ou dez encontros o processo completo então vai ser muito natural a venda então consegue sim esse programa que você está oferecendo é um resumo do ser livre comprei ser livre qual seria o sentido para adquirir esse programa para quem já está no ser livre para quem já é da tribo programa de aceleração só faz sentido entrar nesse workshop se você precisar de um reforço para realizar sua primeira venda porque não vou trazer um conteúdo inédito tanto é porque é uma taxa simbólica não é a gente está falando de vinte e nove reais galera vamos ser bem realistas aqui então para você você não precisa não é obrigado tá Robério eu acho que é Robério né agora se você tiver com dificuldade ali na parte da primeira venda e quiser um reforço vão ser três horas que eu vou falar só da primeira venda tá então vai te ajudar dessa forma mas zero obrigação tá bom Simone para entrar na tribo me manda um direct no arroba iampebosco eu te mando o link lá para você participar tá bom vamos lá STS Futebol Clube boa noite feita a venda meu fornecedor não envia o produto qual procedimento não entendi a pergunta depois me explica melhor a pergunta que eu peguei é cadê Graciele se você entrou no ser livre da Hotmart foi uma condição específica que aí você para entrar na tribo você tem que é uma comunidade fechada tá se você entrou no ser livre pela E2 que aí é uma outra condição aí você ganha três meses de cortesia da tribo e se você entrou na E2 manda uma mensagem para o seu contato lá de suporte a Lu que ela vai resolver com você esse acesso mas se foi na Hotmart e quiser entrar na tribo me manda um direct no iampeborges ali no Instagram que aí eu te mando o link tá bom? ó para a galera que não conhece a tribo pés descalços a Everton explicou perfeitamente aí rede de colaboração interna né para a galera que está lá é uma mensalidade e a galera colabora se ajuda tem mentorias em grupo a cada 15 dias tem Olimpíadas da tribo tem uma aldeia da tribo que é onde você pode encontrar pessoas oferecendo serviços para a criação do seu negócio online minimalista você pode também oferecer os seus serviços e vender dentro da tribo então tem pessoas como o André que está aí na live também não sei se ainda está que oferece gestão de tráfego cria site para a galera ajuda com produção de conteúdo tem várias outras pessoas oferecendo mentorias de comunicação então tem muita coisa legal e trocas né escambos parcerias sociedades são formadas a Sandra por exemplo tem uma sociedade linda aí com a Vera então é é uma é uma magia né são novas famílias que a gente cria ali tá deixa eu ver cadê cadê que mais estou pensando se eu posso dar para estou pensando se eu posso ajudar não entendi a pergunta ó coisa linda João usei usei umas táticas que aprendi com o Ian recebi dois pixels de 100 reais hoje e ficou alguns para amanhã é isso que a gente vai mostrar é muito simples se você seguir o passo ali que eu apresento não tem erro galera vai ter venda ah mas Ian vou encontrar minha dependência financeira vou ficar milionário um dia para o outro em 30 dias não óbvio que não né mas você vai ganhar confiança para falar caralho eu consigo isso é para mim quantas pessoas investiram milhares de reais em um monte de curso em um monte de ferramentas em um monte de fórmula e não consigo fazer uma única venda a primeira venda as primeiras vendas são importantes para abrir o universo você falar cara isso é para mim e aí você vai estudando vai para o ciclo 2 que você cria um funil de vendas mais estruturado depois você vai para o ciclo 3 do Nomi que você cria um funil de vendas mais automatizado e aí você começa a trabalhar 4 horas por dia para lucrar mais de 5 dígitos por mês mais de 10 mil reais isso é uma construção mas começa com o primeiro passo né que nem Lao Tse grande filósofo chinês dizia para uma longa jornada você tem que dar o primeiro passo então é a ideia de dar o primeiro passo beleza coisa linda Simone como consigo mais ajuda para definir meu Ikigai estou perdida nas interseções se está travando no Ikigai não está conseguindo seguir em frente está com a sensação de que ai não estou conseguindo siga em frente sem clareza do Ikigai porque muitas vezes a clareza vem quando você executa quando você começa a ajudar as pessoas quando você começa a criar o primeiro produto aí você vê que uma ideia de Ikigai que você tinha ali no início não é exatamente o que você quer e muda e você vai evoluindo então no início você abre às vezes não consegue chegar na clareza que você precisa você começa a fechar para executar algo de verdade aí depois abre de novo com os aprendizados e fecha que nem no design thinking então é muito importante aprender fazendo ficar só na teoria não vai te ajudar a ter essa clareza então se não chegou na clareza nesse exercício mais mental de interseções começa com a mínima clareza que você tem a entrar no campo de batalha que você vai ver que isso vai vir tá bom Daniel não sei se eu entendi a sua pergunta quantas LPs além de impede se você quer dizer porque para lançar um curso no início não precisa de nenhuma tá ou se você quiser ter um local para uma explicação mais redonda aí faz uma mas você vendendo seu curso numa E2 ou na própria Hotmart o próprio checkout deles você pode organizar de uma forma que ele se torne uma landing page tá bom ó Sandrinha querida a tribo é fantástica obrigado linda quer estar na tribo então vem criar mundos vamos para dentro quem não tem produto não entende nada de como vender na internet nem quer estar postando no Insta e nem no TikTok como faz vem na quinta-feira que você vai entender que é exatamente para você pegou minha promessa para quem não tem produto não entende nada de internet não quer ficar escravo vem que eu vou te mostrar como fazer tá bom então link de novo para quem não pegou tá aí isso serve para produto físico porque ainda não tem o produto digital também serve sim tá o produto físico vai te limitar em alguns aspectos então você vai ter que ajustar adaptar um pouco a estratégia mas funciona mas você vai ver que entrando no programa compreendendo se autoconhecendo melhor dá sempre para você trazer um aspecto de infoproduto até mesmo para o seu produto físico isso pode ser uma oportunidade para você alavancar ainda mais a percepção de valor dele se distanciar e diferenciar do mercado tá Ian estou produzindo o ebook acha que você consegue me ajudar nessa live você está falando de quinta-feira sim tá porque você vai entender que o ebook só o exercício de construir o ebook é muito legal porque você está organizando o método mas ao organizar o ebook você vai ver que esse ebook você não precisa criar um negócio em torno dele ele pode ser uma primeira etapa às vezes num valor mais acessível ou até gratuito para que depois você qualifique pessoas para uma venda de algo maior como uma mentoria ou como curso eu sempre falo para a galera começar pela mentoria porque você tem muitos benefícios que eu vou explicar na quinta-feira mais um detalhe tá mas o ebook vai te dar já uma ideia de estrutura para você não começar do zero quando for para a venda do seu método num formato mais qualitativo tá bom ó Wesley o workshop não vai ficar gravado tá é ao vivo tem que estar ao vivo comprometimento e estamos juntos porque eu vou responder todas as perguntas ao vivo beleza é cadê falei de produto físico então última pergunta vamos lá como cobrar por conselho se alguém tem um problema emocional com filho relacionamento sempre que me procura profissionalizando esse conselho nos chamando de Vanessa a a a a a conselhadora a conselheira né você pode envelopar isso com uma mentoria de relacionamento como uma mentoria para pais e mães ou para mães desesperadas que não estão sabendo lidar com o filho então tudo isso que você já vem ajudando de forma orgânica natural você é o o porto de segurança da família inteira todo mundo te liga para resolver problema você já tem tudo que você precisa para envelopar isso e organizar como um produto tá porque a mentoria o pré-requisito básico é a experiência prática resolvendo problemas específicos e aí você pode ajudar outras pessoas a resolver esses mesmos problemas que você já tem experiência resolvendo e assim você vai conseguir depois de começar a cobrar por isso que hoje você está fazendo de graça né então rola sim tá Vanessa então agora verdadeiramente última pergunta só consigo pensar em serviço que eu não conseguir produzir vamos lá só consigo pensar em serviço que eu não vou conseguir produzir em escala com aulas gravadas tenho receio de me comprometer com muito trabalho a mais terei mais na frente que mudar tudo do início então roberio no início tudo que deve ser escalável tem que começar artesanal tá esse é um grande aprendizado que você não é o Ian só falando é algo que você vai ver em todas as grandes startups que viraram gigantes no Vale do Silício começando pelo Airbnb que tem um podcast lindo se não me engano com Masters of Scale que é o Ray Hoffman que é o cofundador do LinkedIn que ele entrevista todos os grandes do Vale do Silício e nessa entrevista é muito legal porque eles mostram lá os fundadores do Airbnb que no início eram eles indo na casa das pessoas tirando foto então no início é maravilhoso que é a oportunidade de todo mundo fazer de forma artesanal pegar na mão ligar para todos os seus alunos porque quando você tiver 10 mil alunos você não vai conseguir fazer isso então no início você faz de forma mais artesanal tá que não necessariamente vai escalar e aí quando você começa a identificar os padrões de tudo que funciona que se repete como padrões de resoluções através de ferramentas ou passos ou métodos ou práticas aí vai ficar muito mais fácil você pegar isso tudo e criar uma trilha mais autogerida onde através de um curso com aulas gravadas você vai poder encontrar a escala então é uma construção você começa artesanal com mentorias com mentorias individuais em grupo e aí eu identifico os padrões para botar depois no curso gravado e depois pode virar uma curseria vídeo-aulas mais momentos de mentoria e aí você consegue a escala tá bom então galera espero que tenha gerado valor para todos vocês vou botar aqui o link novamente para quem ainda não garantiu sua vaga aí na quinta-feira aproveita esse primeiro lote taxa simbólica aí de R$29,90 não gostou chegou no final e falou já vi isso não gostei não foi legal tá pede reembolso você vai ter seu dia de volta então você não tem nenhum risco aí só participa para ter acesso a essa super ferramenta aí que é o Ian Canvas o Minimal Canvas eu vou arranjar um nome legal tá bom e para quem quiser mais informações sobre a tribo porque vi que muitas pessoas perguntaram aqui me mandem uma mensagem no direct porque aí eu te mando o link direitinho por lá você consegue entrar tá bom tamo junto beijo a todos e sucesso na jornada quero ver todo mundo que tem todo mundo que fizer a primeira venda me manda um direct também me manda uma mensagem me marca que eu vou repostar todo mundo quero ver o máximo de pessoas aqui tendo sucesso seguindo esses passos tá bom grande beijo e sucesso a todos valeu